E é assim ó, ó, cuidado com o tempo, porque o tempo passa, cuidado com a vida, porque ela é louca Vários tão de tocar, vários tão de tocar, vivendo e aprendendo, sem olhar pra trás Eu reparo que cada vez você quer mais, e não pensar nos seus pais, somente nos seus ideais Vim pra chegar, não quero se exibir, vou te falar e você vai ouvir Pega a visão que tá cedo ainda, não antes com qualquer um por aqui Eu aprendi que a vida é louca e vários querem te ferir, então tome cuidado, não fica de toque Olho aberto aqui, persistente, insistente, então seja valente, bata de frente pra sorrir Tenha fé que num amanhecer, você vai sorrir, tenha fé que num amanhecer, você vai sorrir Parou? Então escolha a mina que tava contigo na hora que viu você descalço Que não se importou com seu traje, que não se importou com o barraco Ela viu você sofrer e agora vai ver você passando de BMW Elas vão tá nas suas traseiras, interesseira já quer seu contato Não julgue, não mude suas atitudes por outros, mas peça a direção Faça o certo, sempre o correto pra você não falar na missão Deixa o recado, escuta quem quiser, mas é importante o perdão Mais uma letra, melodia, barba, todas quebradas escutando meu som Mais uma letra, melodia, barba, todas quebradas escutando meu som Siga de pé, siga na fé, não seja Zé, não agia como Zé Não venha no mundo só pra ser mané Vê só na vida é assim que é